O jogo mal terminou e uma onda alvo e verde tomou conta do alto da glória. Milhares de torcedores ocuparam as ruas próximas ao Couto Pereira. O verde e o branco estavam em máscaras e perucas. Luzinas eram acionadas o tempo todo. E o time do Coritiba desembarcou às duas e meia da tarde no aeroporto Afonso Pena, em São José dos Pinhais. A equipe foi recebida por cerca de três mil pessoas. De sacadas, famílias inteiras acompanhavam o desfile Coxa Branca pela Avenida das Torres. Torcedores empolgados lembravam das conquistas do Torneio do Povo e do Brasileiro de 85. A tradição do Coritiba é ser campeão sempre fora de casa. Os tipos mais importantes do Coritiba foram fora de casa. E mais uma vez o time foi lá e comprovou isso. Tudo que se criou. Primeiro, o clima ruim entre o João Carlos Viali e o treinador René Simões. Depois, que pra mim o René, se ele cometeu algum equívoco, foi sacando o Anderson Lima. Porque o René, ele disse há uns 10, 15 dias passados, que o Anderson tinha que ter uma estátua no Couto Pereira. Aí, de repente, ele joga 33 jogos. É o capitão, é a liderança dentro do campo. E aí, ele chega na hora da foto, o cara não sabe? Essa é a falta de convicção que eu cobri o ano inteiro do René Simões. Então, pra mim, o René vacilou. O Anderson ficou injuriado. Mas só que ele é inteligente. Há uma expectativa de continuar no Coritiba. Então, ele não apelou. Ele ficou na dele. Foi profissional. Mas, de qualquer forma, eu não gostei da atitude do René. Agora, sobre a festa e sobre o entusiasmo do Coritiba, primeiro que o Coritiba agora se iguala ao Atlético. O Atlético já tinha o título de campeão brasileiro, da primeira divisão, assim como o Coritiba, e não tinha o da segunda. Então, dentro daquela rivalidade que existe, agora os dois estão iguais e a torcida tirou. Aquele peso de ter que assistir jogo na terça, na sexta, enfim, foi merecedor. A torcida do Coritiba, né, pelo amor de Deus, que demonstração de amor e paixão que teve com o time, né, em todos os momentos. Eu acho que cada um dos torcedores deveria ganhar uma faixa de campeão brasileiro da Série B, porque realmente foi uma coisa fenomenal. E ontem, né, não foi só eu. Claro que o gol importante saiu dos meus pés, mas a ajuda de todo o grupo, de todo o pessoal que ficou aqui, o pessoal que viajou pra lá, tudo isso conta, entendeu? Se fosse só eu não iria ganhar, mas nós estávamos muito unidos durante todo o campeonato e deu tudo certo, nós não poderíamos ter perdido esse campeonato. Eu quero agradecer muito por eles terem me aceitado e deixarem eu participar dessa família coxa branca, lida. Hoje eu digo com muito orgulho, né, que sou coxa branca e não escondo isso de ninguém. Eu não sei trabalhar sem sentimento. Não sei que os outros clubes do Paraná vão pensar, não estou preocupado por isso também, não. Mas hoje eu digo pra você que eu sou coxa branca. Eu, sinceramente, estou arrepiado por fazer parte desse momento, esse momento que marca pra história do Curitiba. Espero não só passar pelo Curitiba, mas também marcar, deixar um vínculo muito forte com o equipe do Curitiba. Espero fazer, de repente, se poder, houver oportunidade de permanecer no Curitiba. Não só, espero que não pare por aí. Sim, sim, a torcida tá ali pra vez e a gente tem como andar junto com eles, esse tipo que eles merecem, né? Acho que até nós, né? E acho que isso que aconteceu lá, foi o Mércio, como no grupo, na torcida, que acredito que não... Os gritos que eu tava dando no final da partida, que foi como assim no campeonato inteiro. E nós temos que agradecer a todo esse povo lá, que tá presente, coisa bonita, vai ser. Acho que não tem como tirar da memória isso aí, então... Comemorar com a torcida, agora tem um gostinho especial? A gente tá com certeza, que esse título é deles, esse título é deles, foi tudo pra eles, que a gente veio no campeonato inteiro lutando pra isso. E eles vieram nos seletivando, nos apoiando, desde o último jogo. Ontem, todo mundo achava que ele já tá perdido, mas não tava. A gente mostrou pra eles que a raça é a vontade do Curitiba, tá jogando no Curitiba. Esse título foi merecido a eles.